Aitiba 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 Ao Aitiba 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 O que é que passa? Caiu adiós e lá cháre, caiu adiós e lá cháre, lá manandê te pachá, caiu adiós e lá cháre, lá manandê te pachá Caiu adiós e lá cháre, caiu adiós e lá cháre, lá manandê te pachá, caiu adiós e lá cháre, lá manandê te pachá different Manandê e tuchá do tíruca roxe, caiu adiós e lá cháre E duca-tô, e do calmoche, e do E voline temare, zarmateludadore Voline temare, zarmateludadore E de mangue, e duca-tô, e do calmoche, e do E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E moline temare, salmante luta, miro. Moline temare, salmante luta, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E moline temare, salmante luta, miro. Moline temare, salmante luta, miro. Moline temare, salmante luta, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro. E te manguem, e tu cadô, e ti no calmoche, miro.